Soltas e soltos, bem-vindos. É com muita honra, muita alegria que eu trago aqui de volta ao canal Valesca Zanello, pesquisadora na área da saúde mental e de gênero, professora do Departamento de Psicologia Clínica na Universidade de Brasília, autora do livro Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, Culturas e Processos de Subjetivação. Vou deixar o link para vocês terem acesso ao livro aqui na descrição do vídeo. E hoje eu vim conversar com a Valesca sobre o trabalho maravilhoso dela e sobre uma pergunta que é uma das trending topics, perguntas que eu recebo e que já é uma provocação, que é o que a gente está fazendo de errado no amor e o que a gente precisa parar de fazer no amor? Então, Valesca, muito, muito obrigada por estar aqui comigo de novo. Obrigada, Carol, pelo convite. E eu acho que esse é um tema sempre muito relevante. Posso dizer, nos meus 25 anos de clínica, que é o tema que mais faz sofrer as mulheres, e essa é uma pergunta que a gente sempre escuta. Porque quando termina, quando se termina uma relação, as mulheres sempre se responsabilizam pelo término. Mesmo quando é um término de uma relação abusiva, com o homem problemático. Então, isso já faz parte, a própria pergunta, de um processo de aprendizagem afetiva, onde a gente se responsabiliza pela mudança do outro e da relação. Ou seja, se eu namorei um perebado, e quando eu digo perebado, para quem não me conhece, pode ser em qualquer esfera, tá, gente? Então, assim, o Bruno feminicida, vamos botar assim, né? Mas por que eu não consegui transformar esse homem? A gente aprende que faz parte do nosso sucesso de mulheridade, não só arrumar uma relação, a chancela de sucesso tem a ver com isso, mas de transformar esse homem de perebado em príncipe encantado. Vejam, e é importante que as mulheres se atentem a isso, que as pedagogias afetivas que a gente tem na nossa cultura, grande parte dos produtos culturais, música sertaneja, filmes, comédias românticas, novelas, são sempre histórias de, ou mulheres que se desdobraram em muitas para poder arrumar aquele cara e, principalmente, quando tinham uma vida infeliz, com muito esforço, dedicação e abnegação, conseguiram transformar esse homem. É a Cinderela, né? Que, imagina, aceita tudo, todo mundo corta os dedos do pé para ser escolhida por aquele príncipe. Uma linda mulher, eu estava vendo a lista dos filmes mais vistos de amor, uma linda mulher, está num dos mais vistos de todos os tempos, que é isso, né? A Bela e a Fera, a Bela e a Fera. O próprio Sex and the City, né? Ela domou o tal do Mr. Big, a gente aprende que comigo vai ser diferente. Eu vou conseguir ser aquela mulher que vai transformar esse perebado. E veja que esse roteiro é sempre reeditado. Então, agora, na pandemia, qual foi uma série que bombou na internet? Foi no Netflix? Foi Bridgerton. Se a gente for pensar, é uma reedição, gente. O cara era super problemático, grosseiro, tinha umas mudanças de humor e ela, com muito esforço, transformou ele num cara legal. Então, assim, é uma pedagogia afetiva péssima, péssima, porque pressupõe duas coisas. De novo, que o sucesso que vai dar a chancela do nosso valor de mulheridade é ter um homem. E a gente vai falar sobre isso, que é o se sentir escolhida por aquele homem. E isso nos torna vulnerável em muitos botões que os homens sabem manipular. Então, você é a única, nunca senti isso por ninguém. É muito fácil engabelar as mulheres, tá? E a gente vê, eu tenho pesquisa nos grupos de WhatsApp masculinos. Os homens compartilham esse saber, riem disso. E o segundo, né? Que mesmo que ele seja, assim, problemático, que é em qualquer esfera. Ah, é um cara que, sei lá, é folgado, é um cara grosseiro, é um cara que é um encostado. Mas, se você se esforçar muito, você vai transformar. Isso faz com que as mulheres permaneçam, insistam em relações abusivas. Eu acho que a grande pergunta é, por que estar numa relação é pré-condição para estar bem? Veja, isso não é ser contra estar numa relação. Então, uma coisa é, eu estou bem com a minha vida, aparece uma pessoa legal para as mulheres que são héteros. Então, aparece um cara, você, nossa, é bacana essa relação. Vale a pena estar junto com essa pessoa. Então, vamos construir. Outra coisa é, caramba, gente, eu até que tenho um trabalho bom, né? Já estou bem colocada aí no mercado profissional, mas tem três anos que eu não namoro ninguém. Até fico com algumas pessoas, encontro, dou uns match aí no Tinder, mas no outro dia o cara não me liga. E minha autoestima vai lá para baixo. A gente precisa falar sobre isso, porque nos coloca num lugar de vulnerabilidade total, onde qualquer perebado que mostre o mínimo interesse por você, você vai se apaixonar, que não é um apaixonamento por ele. Eu acho que isso é importante dizer. É um apaixonamento pelo apaixonamento que você supõe ser capaz de provocar. Isso tem a ver com o que eu chamo de dispositivo amoroso, eu trabalho com esse conceito, que proponho essa categoria no meu livro e que pressupõe, nessa pedagogia afetiva, do tornar-se mulher, uma terceirização da autoestima. O que a gente aprende no processo de mulherificação? Que a gente só é desejável se tiver um homem nos desejando. Então, eu vejo, por exemplo, Carol, mesmo em adolescentes, né? Por exemplo, eu estou agora escrevendo sobre... Eu não gosto de falar obesidade, porque é um nome que tem já uma carga médica, então gordidade e gênero, mas de mulheres obesas e de muitos jovens e o sonho delas de fazer a bariátrica, de emagrecer, é esse lugar onde ela vai gozar de ser desejada e poder dizer não. Ou seja, não é que ela deseja um cara que dê um fora, porque isso é ruim para todo mundo, para homem, mulher, pouco importa. Mas é muito mais de nunca gozar desse lugar privilegiado naquilo que eu chamo da prateleira do amor. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Se a gente terceiriza a autoestima, gente, qualquer coisa que nos pareça ser, ser escolhida, nos deixa completamente cega para a canoa que a gente está embarcando. Eu estou solteira há quase nove anos e a pergunta que eu mais escuto, mas está solteira por quê? Mas quem será que você está fazendo de errado? Então, tem um lugar perverso também, que eu sinto que a gente também vive numa geração que foi incentivada a ter a sua própria carreira, ter a independência financeira, de você... Não é legal você ser uma mulherzinha, mas depois você é punida por isso. Talvez estar focando no seu trabalho seja algo que você está fazendo de errado, né? Mulher muito independente assusta. Mulher que se coloca de mais assusta. Então, você faz o movimento e depois você mesma se pune porque você acha que aquilo vai atrapalhar o homem. Isso também faz parte dessa pedagogia afetiva que a gente tem? Eu acho que você falou várias coisas, Carol. Vamos começar pelo final, né? Então, assim, essa questão também já de ter uma exigência das mulheres se dedicarem à profissão, de terem seu próprio dinheiro. Eu coloco isso no livro, como é que nós mulheres somos colocadas numa encruzilhada. Inclusive no estabelecimento aí de uma própria relação e no estabelecimento de uma família. Quanto mais a gente investe no nosso trabalho, menos a gente é chancelada na nossa mulheridade, tá? Então, assim, você pode ser a desembargadora, a presidenta da república, ninguém quer saber. Nossa, Carol tá sozinha, coitadinha. E aí vem uma outra questão, que uma mulher solteira, veja, em pleno século XXI, mas a cultura demora a mudar, é importante dizer isso, né? Esses processos são lentos, mas em pleno século XXI, uma mulher solteira não é entendida como tendo protagonismo. Ela é entendida como uma encalhada. Ficou para a Titi. É sempre uma ideia de que se ela está solteira porque nenhum homem quis. Eu nunca vou esquecer. Eu era estagiária, eu trabalhava numa agência de publicidade e uma das empresas que a gente atendia tinha uma diretora que foi promovida a vice-presidente. E alguns meses depois que ela foi promovida, ela se separou. E a minha chefe, que também era mulher, virou para mim e falou, mas é isso, Carol, não dá para ter tudo. Ou ela teria o marido, ou ela vai ser vice-presidente de uma empresa global. Quer dizer, era uma outra mulher ensinando eu, que tinha 18 anos, de que mais cedo ou mais tarde eu ia ter que escolher e assim, né? E o cara, pergunta se o vice-presidente da outra empresa teve que escolher, se ele ia ser casado ou PP, né? Mas veja, é isso, a gente não é filha de repolho. Então, assim, na nossa sociedade, todo mundo é sexista. A diferença é que as mulheres reproduzem o sexismo e os homens lucram. Para o homem, quanto mais ele investe na sua profissão, mais ele é chancelado na sua hombridade. E aí tem a ver com outro dispositivo que é o da eficácia, virilidade no trabalho é a chancela, é uma das chancelas de sucesso dos homens, como não é para a gente. Você pode amar trabalhar, mas se você estiver num posto assim, CEO de qualquer empresa e resolver largar tudo para viver pelo seu marido, pelos seus filhos, vão dizer, mas que mulher, legal, né? É uma autoabnegação. Para o homem, não. Ele vai ser um vagabundo, um cafetão. Então, em culturas sexistas como a nossa, tornar-se homem, tornar-se mulher é pautado por valores muito diferentes, constrói pontos identitários diferentes pelos quais a gente é demandada. Mas, voltando na questão da solteira, para soltas aí, é preciso dizer isso. Então, assim, em geral, vocês vão lembrar em festa de família, o que que nos perguntam quando a gente é solteiro, ou quando a gente terminou uma relação, um casamento, e aí tá com alguém? E quando a gente diz assim, não. A cara é de tipo, ai, coitadinha, uma moça tão bonita, e coloquem o que quiser, bonita, prendada, simpática. Gente, o que que tá implícito? Deve ter algum problema, algum defeito para estar encalhada na prateleira do amor. É, pergunta do vídeo, né? O que você tá fazendo de errado? A minha família, a Valência, que eu já tô solteira há tanto tempo, eu vejo assim, eu volto do tipo, agora que tá começando a socializar, Réveillon, Carnaval, eles vão no indireto. Ah, viajou com quem? Tinha gente interessante? Eu já falo logo para a minha voz, quer saber se eu conheci algum homem? Não, mas eu me diverti muito, eu beijei a mão de na boca, tô com o namoradinho, não tô, mas tá tudo bem. Mas fica assim, né? Vamos perguntar. Mas cria mal-estar, né, Carol? Porque é isso, assim, por exemplo, eu falo disso no livro, um dos meus grandes sonhos era conhecer o Serengeti na África, o pessoal aí que é aventureira, as aventureiras vão saber o que que se trata. É o lugar de maior migração de animais no mundo. Então, é um lugar caro, eu juntei dinheiro para poder ir, fui super assim, animada, imagina, vi assim, famílias com 300 elefantes, mas é solto, né, num parque. E quando eu voltei, uma das minhas grandes amigas falou, e aí ficou com alguém lá? Caramba, eu não acredito que eu fui para um lugar que poucas pessoas têm esse privilégio e que a coisa mais importante que eu poderia ter para contar é que eu fiquei com um homem. Então, assim, precisamos nos reeducar, porque nós fazemos umas com as outras isso também. E o que a gente está informando para essa mulher quando a gente faz isso, a gente está funcionando como tecnologia de gênero, é que a coisa mais importante na vida dela é ela ter um homem. E aí, eu acho que isso traz uma outra questão, que é preciso a gente aprender a se nutrir afetivamente de outras coisas. Então, veja, não é? Estar numa relação é muito bom, mas pode não acontecer de encontrar alguém legal. E aí? Você não vai usufruir a tua vida? O problema é que a gente aprende nesse processo de mulherificação é que a grande nutrição, a gente deposita todas as fichas nisso. Essa é uma frase que eu gosto muito do meu livro e que é exatamente, diz o seguinte, que na nossa cultura os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Gente, não pode dar certo. Mesmo o cara gostando de você, em geral, a gente tem uma relação totalmente assimétrica. Então, a gente se dedica 100 e os caras nos dão 10. E quem de nós recebe 15? Nossa, Carol está com namorado. Gente, todo ano de aniversário ele faz uma surpresa, faz um jantar. A gente acha o máximo. Gente, isso é o mínimo. Quer dizer que o nosso parâmetro está tão crítico que a gente se transformou em mendiga do amor. Por muito pouco a gente acha que tirou a sorte grande. Eu acho que esse é um ponto muito importante e aí tem a ver com o processo também de tornar-se homem para os homens. As masculinidades no Brasil estão muito adoecidas. Eu acho muito difícil ser heterossexual no Brasil e não ter tido muitos perebados. Eu brinco, mas é uma brincadeira infelizmente muito séria, que ser mulher heterossexual no Brasil e passar por relações abusivas é quase pleonasmo. E aí, se você não conta com você para poder dizer não, porque o que é melhor? Você estar sozinha e poder usufruir a sua vida ou estar com perebado abusivo? E muitas vezes eu vejo isso, que as pessoas se mantêm em relações fracassadas para não viver o que elas acham que seria o fracasso de estar solteiro ou o fracasso do fim de uma relação, né? A que custo? E eu, quando eu mergulhei no seu conteúdo também, uma coisa que me toca muito é, como também é perverso que é isso, a gente aprende, eu amo essa sua frase, de que os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens, mas ao mesmo tempo tem um lugar de contenção, porque eu sinto que a gente também vive numa cultura do silêncio, que é, você tem que amar só o homem, mas contenha-se, né? Então, desde que a gente é criança, assim, não fala muito alto, então, assim, você não pode falar para o cara que você gosta dele, porque senão você vai ser carente, vai assustar. Você não pode chamar de fofo, oferecida, você não pode convidar para sair, você não pode pedir em namoro, né? Isso também, pensando na cultura, eu comecei a prestar atenção como toda virada do ano. Primeiro era as revistas de fofoca, agora são os sites, tem os pedidos de casamento e os casais famosos, felizes, vestidos de branco, em reveiões carérrimos, pedidos em casamento. Não tem nenhuma mulher que virou para o cara e falou, escuta, estamos morando juntos já há quatro anos, vamos casar? É sempre a gente aqui na prateleira esperando o cara pedir. Então, você tem que amar em silêncio para não assustar. Depois, se você se incomoda com alguma coisa, você tem que relevar, porque o homem é mesmo assim, porque ele estava cansado, porque se você falar, você é barraqueira, você está pressionando. Então, no fim, é uma cultura que coloca o amor lá em cima, mas que cala a gente, né? Quais são os efeitos desse silêncio, dessa cultura do silêncio no amor para nós mulheres? O silêncio tem gênero. Nós mulheres, como eu falei, aprendemos a nos calar para manter o bem-estar dos outros e das relações. Nossa, Carol, mas é claro que você fica sozinha, você só reclama. Você exige demais do cara. Homem é si mesmo. Olha, às vezes ele está grosso só porque ele está nervoso com o trabalho. Então, sempre se pressupõe que nós somos responsáveis, em primeiro lugar, em se fazer ser escolhida. Em segundo, manter esse homem, transformar esse homem. O silêncio é uma estratégia, tá? Que é exigido de nós mulheres. Enquanto a gente cala o nosso mal-estar e a nossa raiva, a gente aprende o quê? A voltar esses sentimentos para a gente mesma. Por isso que mulheres implodem psiquicamente, é comum que a gente chama de transtornos mentais comuns, depressão e ansiedade. Homens se calam para se manter bem avaliados perante os pares na casa dos homens. Então, é a famosa broderagem. Aquele amigão lá que trai, mesmo que a mulher seja amiga, mas ele acoberta. É aquele cara, por exemplo, que posta vídeo que ele gravou com menores de idade, que não poderiam dar consentimento, com uma mulher bêbada nos grupinhos do WhatsApp e que o cara acha ridículo, mas não fala nada porque é o amigão dele. E por aí vai. Então, assim, sobre a questão do silêncio, a gente aprende desde pequena a nos calar para manter o bem-estar dos outros e das relações. Então, o sucesso nessa prateleira do amor é uma metáfora que eu criei para tentar entender o dispositivo amoroso. Então, a ideia é de que nós, mulheres, nos subjetivamos na prateleira do amor. Assim como tem uma prateleira do supermercado, você passa, tem produtos que estão na frente, em geral, são escolhidos e tem os que estão lá para o fundo, a gente nem olha. Então, essa prateleira é mediada por um ideal estético, que é branco, louro, magro e jovem. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que o ideal de beleza se transforma historicamente. Então, hoje a gente tem o ideal de magreza, mas século XVI era gordura. Só pessoas muito ricas, vamos colocar assim, da aristocracia, tinham uns quilinhos a mais, era um distintivo social. Então, veja, então esse é o primeiro ponto. Até o começo do século passado, nascer bonito ou fé era uma questão de sorte, comparado com esse ideal. Com o capitalismo, tornar-se bela passou a ser um dever, ou seja, deixou de ser uma característica estética para ser um dever ético. Então, por exemplo, vejam que as próprias mulheres fazem isso. Gente, seu cabelo está até bonito, mas está muito ressecado. Você está precisando dar um banho de creme. Eu ouvi de um médico meu falar, mas você está trabalhando tanto, você tem que ter mais tempo para se cuidar, para se perfumar. Falei, gente, naquele... A ideia de cuidado e que é vendido nas redes sociais é o skin care. Gente, você pode estar linda e estar com a cabeça ferrada, com o seu emocional lascado. E muitos psicólogos reproduzem essa crença equivocada. Então, a mulher hoje veio, sei lá, botou qualquer roupa, nossa, a autoestima dela está baixa. Tem nada a ver, gente. Então, acho que esse é um ponto importante. E por que isso é forte? Porque o capitalismo precisa fazer com que a gente se sinta muito mal com o nosso corpo para consumir. Por isso que cada dia mais existe um produto, uma coisa. A ideia é que você nunca fique satisfeita, que você sempre busque se transformar quase num avatar. Por quê? Porque o corpo é um capital matrimonial para as mulheres, é um capital simbólico. Vejam que as mulheres postam foto nas redes sociais e aí, gente, cada um posta o que quiser, mas é importante perceber isso como um fenômeno social. Então, nunca é assim, rá, rá, normal, é sempre fazendo boca, fazendo caras e com filtro e mostrando, assim, as formas do corpo e um pedaço do peito. É isso, é a gente se colocando na prateleira. É isso que é incentivado que a gente faça, tá? Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, é importante dizer também que se constrói nos homens, brancos e negros, preferências e preterimentos. Em geral, mulheres que estão no lugar ruim da prateleira são preteridas afetivamente. Então, mulheres negras, mulheres gordas, mulheres velhas, eu estou entrevistando agora mulheres dos 50 anos, elas me dizem, vira aí, fiquei invisível. Parece que eu não sou mais mulher, ninguém me olha. Mesmo no Tinder, quando eu falo a minha idade, o cara não quer mais nada. Deixei de ser mulher, entendeu? Mulheres indígenas, mulheres com deficiência, elas são vistas só como uma mulher que é para comer e que não é digna para ser assumida. Então, para as mulheres que estão aí, nessas categorias me ouvindo, saibam que não é um problema de vocês. Vocês vão estar assim, mas o que eu fiz de errado? Nada, isso é o machismo. O machismo na sua interseccionalidade, que transforma você em um objeto para ser comida descartável. E aí, uma coisa importante é que as mulheres, então, se esforçam, muitas vezes se auto-objetificando, para estar num lugar lá, bom da prateleira. Só que no fundo... Eu até te marquei, né? Porque eu achei tão sincrônico. Eu vi um episódio, tem uma série que chama Rugido, da Apple TV, que são várias crônicas sobre questões do feminino. E tem uma que chama A Mulher que se Colocou na Prateleira. E a gente dá muito spoiler, mas ela começa com a mãe arrumando a menina bem americana, assim, para esses concursos de beleza. E a mãe fala para ela, se eu tiver que escolher entre você ser inteligente ou ser bonita, eu sempre escolho que você seja bonita. E daí corta, essa mulher é escolhida por um cara e ele fala para ela, eu fiz uma prateleira para você. E ele faz uma prateleira e fala para ela, você vai sentar aqui e eu vou te olhar? Você é tão maravilhosa, extraordinária, você não merece uma vida ordinária. E ela vai para essa prateleira porque ela acha que é o grande prêmio, é um troféu, ela se coloca como um troféu, né? Então, é uma loucura porque a gente quer estar num bom lugar da prateleira, para sair dessa prateleira do supermercado e ir para a prateleira do troféu, não é nem para gozar da vida, né? Não, e até muitas mulheres têm dificuldade de gozar sexualmente porque elas ficam tão preocupadas com o olhar desse homem que está olhando para elas, que elas não conseguem se ligar num corpo vivido, da experiência corpórea delas, entendeu? Agora, uma coisa importante para dizer aí para as soltas é que mesmo que você seja, gente, a Gisele Bündchenova, ah, estou bem na prateleira, a prateleira é ruim para todas nós, é pior para alguma, certamente, mas é ruim para todas nós, se a gente sobreviver aí a essa pandemia, envelhecer, a gente vai para um lugar ruim da prateleira, se você tiver um filho, seu corpo vai mudar, se você tiver um acidente, ficar, sei lá, com uma cicatriz no rosto, no fundo a prateleira é boa para os homens, porque eles são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres, por isso que quando um cara termina machuca tanto a gente, não é só o término, é como se a gente tivesse sido reprovada na avaliação do nosso valor. Eu acho que esse é um ponto importante, mulheres que estão em relações ruins e que quando acaba, ficam, mas o que eu fiz de errado, se sentem insuficiente, tem mais a ver com essa estrutura do que muitas vezes o perebado do qual elas se livraram. E se eu ouvindo, me veio também uma coisa que eu recebo muito, uma coisa assim, ah, a gente terminou e agora ele já está com outra, tipo, já pegou outra na prateleira e eu estou aqui também, né? Tem um outro episódio dessa série, é muito boa, vou colocar aqui para as pessoas verem, que você pode devolver. Então, assim, ah, quero devolver meu marido. E daí tem as pessoas que ficam lá no saudão, que ninguém pega. E às vezes eu tenho a sensação que as mulheres se colocam nesse lugar, assim. Ah, ele me devolveu aqui no, né, três meses de garantia, já pegou outra mulher na prateleira e eu vou ficar aqui apodrecendo o maracujá de gaveta. Carol, mas é assim que funciona. Vamos pegar as expressões? O meu doutorado é em metáforas. As metáforas não são aleatórias. Voltei para a pista, voltei para a prateleira. Inclusive, se essa mulher tiver filhos e tudo mais, ainda é colocada num lugar lá para trás da prateleira. Então, a questão é como perceber esse mecanismo e começar a descolonizar os seus próprios afetos, não ficar nessa prateleira. Eu acho que esse é o ponto importante do letramento de gênero, né? Então, assim, pensar nesse lugar como algo que é possível construir outras possibilidades de nutrição afetiva. Porque, veja, você falou aí, ainda trocou por outra. Aí a autoestima vai lá embaixo. Por quê? Pelo fato da gente se subjetivar na prateleira, eu falo disso no livro, então a gente se subjetiva uma em relação às outras pela rivalidade. Porque ou eu quero brilhar mais, né, ou apagar o brilho da coleguinha, para ela não ser escolhida. Por quê? Porque a gente vive esse binômio, ser escolhida ou preterida. Então, quando o cara, por exemplo, estamos lá, eu e você na balada, paquerando. Aí o cara te escolheu, a minha autoestima vai lá para baixo. Porque não é simplesmente que eu fiquei interessada em alguém que não quis, é que eu ainda fui preterida por uma outra. Então, isso tudo tem a ver com essa lógica do dispositivo amoroso, tá? Homem toma toco, fica triste, fica mal, vai beber com os amigos, dá risada e parte para a outra. Porque não é identitário para eles como é para a gente. Então, isso dificulta muito mais. E é isso, nos coloca num lugar de total vulnerabilidade. Basta a gente ver, gente, um fenômeno que é comum aqui no Brasil, que é o número de mulheres que se envolvem com homens presos. Veja, não estou falando assim, se está namorando um cara, ele foi preso. Isso é uma coisa. Outra coisa é, o cara está preso, e você vai lá na cadeia para poder conhecer o cara. E essas mulheres muitas vezes dizem, porque aí ela tem certeza, e a gente sabe que essa certeza é falsa, porque tem como trair mesmo na cadeia, mas ela passa a ter na cabeça dela uma importância para esse homem. Então, assim, é surreal, gente. Pensar que, por exemplo, o Bruno Feminicida recebeu mais de 500 cartas para visita íntima. Vai no presídio feminino, nem a mãe visita, gente. Então, isso tem a ver com esse tipo de pedagogia afetiva emocional, a construção desses dispositivos em nós mulheres. E que a gente precisa começar a fazer diferente, inclusive na educação das meninas. E, Valesca, pensando que no começo da entrevista a gente falou isso de achar que a gente vai mudar esse homem. Então, a gente aprende que vai transformar a fera no príncipe, de que eu preciso me calar, que eu tenho que estar nessa prateleira. Dá para ter relações menos desiguais, menos assimétricas? Ótima pergunta, mas eu quero antes comentar duas coisas que eu acho que você falou. Então, voltando aí na transformação, é um desafio que eu faço aí para as pessoas. Quantos desenhos ou filmes vocês assistiram que um príncipe casou com uma ogra? Não venha com o Shrek, porque são dois ogros. Não existe. É sempre uma princesa com ogro, que vai transformar nesse príncipe encantado. Isso nos diz muita coisa, tá? Agora, assim, pensando essa questão, se é possível ter relações mais recíprocas, é possível, desde que você não aposte todas as suas fichas nisso. Porque, veja, para poder ter uma relação recíproca, o pressuposto é que você é capaz de ficar bem sozinha. Eu acho que esse é um ponto importante. As mulheres aprendem que estar sozinha é a solidão. A gente não aprende a solitude. E olha que coisa engraçada, louca. Algumas feministas, no começo do século passado, aqui no Brasil, pregavam que a própria solidão era uma arma política. Porque elas percebiam a grande arapuca que era criada pela cultura com essa ideia de que a mulher precisa casar e ter filhos. Ah, quer dizer que você é contra? De jeito nenhum. Mas que isso seja uma opção quando ela existir. E não que seja a única opção e você vai se desesperar e aceitar qualquer boy lixo na tua vida, qualquer perebado. Então, essa é a diferença. Se eu estou bem comigo e aparece alguém, eu tenho critério. Em um momento, eu vou dizer, gente, hello, meu critério. Se perguntem isso, qual é o critério mínimo de vocês? Isso tem que estar claro. Não estar nesse critério não me serve, gente. Porque minha vida sozinha é melhor do que alguém que só está me tirando. Então, acho que esse é o ponto importante. É isso que faz a diferença. O cara te deixa chorando em casa, gente. Você passou o final de semana, o cara fala que vai te ligar, não te liga. Que diabo de homem é esse que não é capaz de ter um compromisso, de assumir um compromisso, nem de bancar um compromisso de ligar? Não vale a pena perder o tempo com o perebado. Porque uma coisa é certa, Carol, e isso vale para homem e mulher. Quando a pessoa quer, ela mostra. Ela mostra, entendeu? E se não mostra, gente, sai fora, foge, corre. Maravilhosa. Valesca, muito, muito obrigada. E a gente vai aprofundar nesse papo de como escolher e não ser escolhida, como entender os nossos critérios, se alinhar com os nossos critérios. Já numa próxima entrevista da Valesca, então aguardem, que em breve tem esse papo por aqui. Obrigadão, Valesca. Foi ótimo, Carol. Beijo aí para todo mundo. E aí E aí